Olá amigos, hoje quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o futuro dos jovens e as suas profissões. Nossas profissões não são apenas fontes de rendas, mas também oportunidades de servir e fazer a diferença ao mundo. É fundamental escolhermos carreiras que estejam alinhadas com o nosso propósito e que nos permitam contribuir para um mundo melhor. Também é importante mantermos um equilíbrio saudável entre nossa vida pessoal, profissional e espiritual. Vamos juntos construir o futuro melhor para nós e para gerações futuras. E o tema da nossa oração de hoje é sobre trabalho. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada por todas as pessoas que têm um emprego e que o Senhor possa abençoar também, meu Deus, aquelas que não têm, que elas venham conseguir e que não venha a faltar o pão nosso de cada dia em nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Música Música